Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje trago para vocês mais um filminho a malhar neles todos que a metralhadora e artes marciais ali mixadas a bombá-los todos. Antes disso queria pedir-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem, ativarem o sininho que é para receverem as minhas notificações, que é sempre importante. Bem, o filme que eu trago hoje para vocês é um underrated filme com o Thomas Ian Griffith que eu nunca falei dele aqui, é o gajo que faz de vampiro no John Carpenter's Vampire mas aqui é o bom da fita a arrebentar com eles, que se chama Excessive Force, Força Excessiva. Isto é um ganda filme do Thomas Ian Griffith, aqui o gajo a mostrar as garras a arrebentar com eles e eu, claro, vou ter que falar deste ganda valente da filme porque é underrated e muita... Mesmo a maioria da malta não conhece. Isto é um ganda filme de série B. Bem, isto tem que tirar assim para baixo, que é para se perceber. Só traz os trailers e legendas em inglês, não tem espanhol, não tem nada. 87 minutos de filme, isto é da New Line de Cinema. Eu nem sei se isto foi para o cinema, se foi, deve ter sido limitado de certeza. Entra o Lance Erikson, James Earl Jones, Charlotte Lewis, Tony Todd, Bert Young. O Bert Young é o gajo do Rocky, o irmão da mulher do Rocky. E o Tony Todd é o Candyman, Charlotte Lewis é a miúda jeitosa do menino de ouro. O James Earl Jones, claro, dispensa a apresentações. E o Lance Erikson é o grande bicho. Ok, só aqui vocês vêm o elenco. Isto é um ganda filme do Thomas Ian Griffith, o gajo já vai a reluz todos, bem. Realizado por John S. Isto é um filme dos anos 90, penso eu. É, 93, pronto, vamos embora. It's More Than Just The Movie. Um grande thriller de ação acerca de um polícia renegado que faz tudo para ter o trabalhinho bem feito. Quando 3 milhões desaparecem durante uma operação de droga o polícia apaisana Terry McCain, que é o Thomas Griffith é encostado à parede por um mafioso sadístico. Se esse é um sádico, um cabrão sádico. McCain, o seu parceiro, é brutalmente assassinado e é a ex-mulher ameaçada e ele então terá que usar a força excessiva para os varrer a todos. Isto é mesmo, é, daí diz, no holds barred action. É tipo, não há travão, é a arrebentar com eles e os cabrões a voarem pelas paredes e o Thomas Ian Griffith com uma manchinha a varrer-los todos e os cabrões a querem das varandas e das janelas. O gajo vai lá um prédio no fim do filme, que é os cabrões de um tente, são 4 andares. Já estavam aqui, já estavam a começar a treinar para o John Wick aqui, mas é início de carreira. E o gajo vai lá nesse prédio de 4 andares, desfaz-se para aí de uns 30 cabrões, é sempre para amalhar neles. Tem grandes cenas de artes marciais, o gajo é amalhar como ninguém em armazéns, amarrê-los todos. Isto é um grande desafio. You have the right to remain silent permanently. Permanentemente a arrebentar com eles. O Maniac Copa é que é fora. Isto é um grande desafio, eu recomendo e aconselho e vocês não se vão arrepender. Há uma sequela disto com uma gaja, mas já não foi tão bom. Agora, este sim, este nem tenho. Este sim é o verdadeiro, é o essencial para ter a coleção. Excessive Force, grande desafio. De mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem.